Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode gerar vendas no automático com o seu blog. Como otimizar o conteúdo do seu blog para que gere mais vendas para você aqui usando a estratégia do Superlinks. Se você não conhece ainda o Superlinks, você pode ver o vídeo anterior, ou eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no card, que é onde eu mostro a versão gratuita do Superlinks. Hoje eu vou mostrar uma funcionalidade que está na versão paga, que é muito importante para quem tem blog. E também eu vou dar uma dica bônus que vai te ajudar a melhorar muito o SEO on-page do seu blog. Mas antes disso, se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo. E se você já conhece o plugin Superlinks, deixa um comentário abaixo do que você achou desse Superplugin. Então vamos lá na tela do meu computador que eu vou mostrar para você essa nova funcionalidade, essa funcionalidade que tem o Superlinks que pode te ajudar a aumentar as suas vendas com o seu blog de forma automática. Te mostrar também uma dica super, super importante para o SEO on-page do seu blog, te ajudando aí a conseguir mais posições no Google. Vamos lá para a tela do meu computador? Bom, agora aqui na tela do meu computador eu vou te mostrar aqui o Superlinks. E tem uma função aqui no Superlinks que se chama Links Inteligentes. Eu vou te mostrar como funciona agora isso aqui na prática. O que funciona? Como é que vai funcionar? Bom, vamos pegar um exemplo aqui de um artigo nosso aqui. Vamos pegar aqui esse Viver de Blog. Vamos supor que nesse Viver de Blog, que deve ter algum lugar aqui, eu fale sobre o Avenger, que é o nosso template aqui. Nós criamos esse template para os afiliados. Se você não conhece, vou deixar o link abaixo na descrição. Então vamos supor que eu quero que exatamente nessa palavra aqui, tema WP Avenger ou Avenger ou tema para blog, eu quero que tenha um link direcionando para a página de vendas do nosso template. Exatamente essa palavra, tema Avenger, não importa onde ela esteja. Qualquer artigo desse blog, o plugin vai fazer uma varredura e vai encontrar essa palavra em qualquer post desse blog e vai colocar um link, um link que eu determinar para ele. No nosso caso, um link para o Avenger. Então a gente volta aqui, eu tenho um link aqui já criado para isso, para não colocar meu link puro de afiliado, eu já tenho um link aqui, que é esse link aqui do Avenger. Então vou pegar ele aqui e vou aqui em Superlinks. E vou fazer o seguinte, eu vou adicionar novo link, eu vou colocar um nome para esse link, então vai ser WP Avenger. Eu vou dizer quantos links, vamos supor que eu tenha repetido várias vezes Avenger no blog, mas eu vou colocar quantos links, eu vou colocar só um, então vai ser só uma palavra dentro desse post. E eu vou colocar aqui a URL, vou deixar assim, vou deixar nova aba e vou digitar a palavra. Qual é a palavra que eu quero? Eu quero que seja exatamente tema Avenger. Então ele vai procurar no blog a palavra tema Avenger, só dentro dos artigos e vai incluir o link. Então eu vou colocar tema Avenger e vou separar por vírgula. Aqui eu posso colocar várias palavras, então pode ser tema para blog, tema para WordPress e por aí vai, tá? Ser um exemplo. Então agora todas essas palavras ele vai vasculhar no seu blog aí, fazer uma varredura e vai encontrar essas palavras e vai colocar esse link aqui, certo? Então eu vou salvar e pronto. E agora, o que vai acontecer? A gente vai agora aqui no artigo e essa palavra não está linkada, só está marcada porque eu fiz a busca aqui, eu vou apagar e ela não está linkada. Olha só que legal, eu vou atualizar esse artigo e ela vai estar linkada. Olha só aqui, criou um link e esse link aqui, ele aparece agora aqui embaixo, ó. Ele foi o link que o plugin criou. Então ele vai procurar várias, em todos os artigos do blog, vai ver se encontra aquelas palavras que eu ditei lá e vai colocar o link desse produto. Então dessa forma você pode fazer isso com vários produtos, com várias palavras. Então você pode, vamos supor, que é promover um produto sobre ganhar dinheiro na internet. E você provavelmente tem vários artigos relacionados a isso, se você é desse nicho. Então você vai escrever lá, colocar a URL do seu produto e vai dizer as palavras que você quer que gere um link para ele. Isso é muito legal porque o conteúdo que talvez não estava gerando venda, não foi um conteúdo direcionado para venda, mas começou, você fez essa estratégia, começou a ganhar links. A pessoa pode chegar aqui e clicar e ir para a página do produto e fazer, fazer exatamente isso que eu estou fazendo agora, ir para a página do produto e se interessar e comprar, tá? Então você pode fazer isso com vários produtos, criar vários links aqui de forma ilimitada e fazer o seu blog gerar vendas, literalmente no automático. Você faz só isso aqui e pronto, vai estar linkadas as palavras e você já pode gerar vendas. Agora a dica bônus, tá? Essa dica é muito importante. Se você trabalha com blog, você deve saber que a lincagem interna ajuda muito o seu blog, tanto na experiência do seu usuário, do visitante, quanto para o seu on-page, ou seja, criar links para o seu blog dentro dos seus próprios conteúdos. Então como é que você vai utilizar aqui o plugin para fazer isso? Então, mesma ideia, seguindo a mesma ideia, vamos colocar um exemplo agora aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, vou pegar aqui completo. A mesma maneira de ganhar dinheiro como afiliado. Vamos pegar isso aqui. Vamos ver aqui uma palavra. YouTube. Vamos pegar um exemplo YouTube. A palavra canal do YouTube. Vamos pegar um exemplo canal do YouTube. Você tem, por exemplo, um post no seu blog que fala sobre YouTube. E você tem vários, provavelmente você escreveu vários artigos ou falou várias vezes YouTube. Vamos pegar aqui um exemplo, voltando aqui. Se eu tenho algum artigo falando de YouTube. Aqui. Como ser YouTube e ganhar dinheiro. Então vamos pegar aqui como ser YouTube. Então vamos pegar esse link aqui, certo? Esse link desse post. Vamos aqui no link inteligente. Vamos adicionar um novo link. Vamos dar o nome. Eu posso colocar o mesmo nome. Então aqui nós vamos criar um link. Então vamos lá. E esse aqui. A URL vai ser a URL do artigo aqui. E agora eu vou digitar qual a palavra. Então seja, qual a palavra que faz sentido a pessoa clicar e ir para um artigo desse. Então vamos pegar aqui. Canal no YouTube. A pessoa tem interesse. Vamos deixar aí YouTubers aqui também. Vamos colocar aqui. Mas aí você pode encher várias opções. Pronto. Feito isso aqui, o que vai acontecer? Novamente, o plugin vai varrer aí seu blog. E vai procurar por essas palavras aqui. E vai linkar para esse artigo. Se você trabalha com blog, provavelmente você sabe que a linkagem interna é muito importante. Então imagina você publicar um conteúdo de co-op, de vendas pela internet. Ou seja, o que for. Em poucos segundos você vem cá e faz isso. Lista as palavras-chave que você quer. Criar um link para esse artigo. E pum. Em menos de um segundo, você vai criar vários links internos para o seu novo post. Ou para outros posts. Então isso é muito importante para quem utiliza blog. Essa aqui é uma funcionalidade incrível. A gente fez questão de colocar essa funcionalidade que vai te ajudar muito. Aqui você consegue ter o controle de cliques para esse link. Então vai mostrar para você aqui. Por exemplo, se lá teve um clique em tema Avenger. Vai aparecer aqui. Um acesso para o tema Avenger. Vai mostrar o post e a palavra-chave que está tendo acesso. Quantos acessos? Acesso único. Aqui você consegue mensurar ainda quantos cliques tem esse link. E fazer um balanço. Qual é o post que estão gerando mais cliques para o seu link. Então essa funcionalidade é uma funcionalidade que está na versão Pro. Mas é muito importante, principalmente para quem tem blog. E se você quer saber mais sobre superlinks. Eu vou deixar o link abaixo na descrição desse vídeo. Tem a versão gratuita. Também vai estar abaixo na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa funcionalidade. Ela realmente está incrível aqui no superlinks. E com certeza vai ajudar muito a aumentar suas vendas do seu blog. Então se você gostou desse vídeo. Deixe o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E deixe o comentário abaixo. Caso você já tenha o superlink. Seja na versão grátis ou na versão paga. O que você achou do plugin superlinks. Ok? Então um forte abraço e até mais.